Esqueceram de avisar ao mundo que o brasileiro é ousado. Se não beberem máscaras, o brasileiro vai fazer. Se não entregarem respiradores, o brasileiro vai fazer nem se for de câmara de pneu. Esqueceram, alguns, que os brasileiros vivem na sarjeta há muito tempo. Nós já somos acostumados a não ter leite em hospitais. O brasileiro não vai deixar faltar o prato de comida nem na sua mesa, nem na do outro, porque sim, somos um povo do bem. O brasileiro vai fazer a dental em casa para os médicos. Vai tomar creolina e dizer que sarou do coronavírus. Vai tomar cachaça com limão e dizer que se curou da covid-19. O brasileiro é fora de série, meu amigo. Aqui temos dengue, zika, malária, febre amarela, chikungunya, febre maculosa, xistossomose, bucho virado, espinhela caída. O brasileiro é bicho do mato, do cerrado, da caatinga, da favela. Se tem alguém que pode sobreviver a uma pandemia, é o brasileiro. No final, vocês verão quem se saiu melhor. Nós e o resto do mundo. Nessa Páscoa, essas palavras podem soar ásperas. Mas pensem nisso, enquanto estão ao lado dos seus entes queridos, na esperança e na certeza de dias melhores. Muito obrigado.